Salve, salve, galera! Vamos para as notícias do nosso amado e querido Mengão. A notícia de que clubes da Europa poderiam estar interessados em João Gomes fez o Flamengo começar a observar o mercado e se preparar para uma eventual saída do jovem. Tanto que, segundo a imprensa argentina, o Rubio Negro teria consultado o Boca Juniors para saber da situação financeira do jovem volante Agostinho Almendra, de 22 anos, que seria uma reposição ao camisa 35. Almendra é considerado uma das principais promessas do clube argentino, mas está afastado do Boca Juniors por conta de problemas disciplinares e por bater boca com o diretor esportivo Juan Romain Riquelme. Além disso, o volante recusou a última oferta de renovação de contrato e manifestou publicamente o desejo de procurar um novo clube. Almendra poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro, já que o vínculo com o Boca Juniors vai até o dia 30 de junho. Por isso, é de desejo dos argentinos negociá-lo. O jovem também desperta o interesse de outros clubes brasileiros. O São Paulo e o Santos enviaram propostas ao agente do atleta, mas ambas não agradaram. Então, galera, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui!